Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo da Undercar Service, a surfscinda especializada nas marcas Peugeot, Citroën EDS, situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën EDS para fazer uma manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato, vocês ligam para cá, falam com a Bianca, ela faz um pré-agendamento para vocês, e vocês trazem o seu veículo para poder fazer um serviço com a gente e ganhar essa mesma manutenção que a gente mostra nos vídeos. Para você também que quer se tornar reparador de transmissão automática L4, vem aí mais um treinamento, vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o contato para você saber mais sobre o nosso treinamento. Claro, não se esqueça também de me seguir no Instagram, no arroba Undercar Service, lá eu mostro muita coisa que aqui eu não mostro no YouTube. Então o cara de hoje, Peugeot 3008, esse veículo a gente vai precisar fazer uma intervenção no motor, e a gente vai ter que descer todo o conjunto de motor e transmissão junto, então vocês vão poder acompanhar todo esse trabalho que a gente vai fazer agora nesse veículo. É isso aí, roda a vinheta! Então, Abel, pronto para o próximo desafio? Vamos lá, né? Então antes disso, vamos tomar um café, né? Ó, hashtag aí, reparadores imparáveis, a canexa que eu ganhei, não, a tua não tem ainda, hashtag, reparadores imparáveis, música branca, essa é boa. É? Então isso aí, vamos tomar um café, o meu vai ser preto mesmo, um pouquinho de açúcar, Bora então, bora para o próximo desafio? Vamos lá! Então é isso aí galera, o desafio agora vai ser remover motor e transmissão Peugeot 3008, acompanha aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse motor o cliente já substituiu uma vez, né, de manche, de carro, né, já o pessoal falou pra ele que o motor tava bom e na realidade o motor não tá bom, tá? Aí o que acontece? A gente tá removendo pra gente colocar um outro motor. A gente vai colocar uma motorização agora, a gente vai colocar um motor mais novo, né, uma motorização do Flex já, que muda a bomba de alta, muda bastante coisa aqui. Eu converso pra vocês que eu tô bem apreensível pra fazer isso aí funcionar, tá? Porque vai ser uma experiência nova pra mim agora, né, fazer esse motor funcionar na motorização Flex. Então, aguardem aí que teremos aí cenas do próximo vídeo aí. Será a montagem, né, o inverso do que a gente fez agora. Agora a gente fez a desmontagem e agora, então, vai ser o inverso, vai ser a montagem. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui na área da descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima desse sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. É, Abel, vamos tomar um café. É, que o próximo desafio agora vai ser grande. Vai ser grande. É? Ah, você não vai ser grande. O que é isso aí? Eu vi te agarrou pra vida sem negro. Parou, parou. Vai, 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 vai. Arqueófico? Calma, calma. O céu, vai por aí. Eu vou lá, acho que o cara... Peraí, por... Eu comecei com o seu agrido. Cara, comigo, seu pessoal. Tá um calorão aí o cara aqui. Tá louco? Assim não vai dar, né? Ô, meu, meu, não é foda, cara? Ô, meu, tô me soltando. Tu vai dar pra cá? Não, cara, meu, meu, não é, cara. Agora é super. Vai ter mais make-off do que vídeo. Ah, vai, eu te encontro, é, né? Ô, meu, tô... Tô, que tô conseguindo lá, ô, meu... Tá定a? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti